A Tessera tem como base conceitual, digamos assim, dentro do seu processo artístico, utilizar temas e ideias para os processos coreográficos que estejam borbulhando, digamos assim, na sociedade naquele momento. Então, qualquer ideia, qualquer emoção, qualquer tema pode ser escolhido para desenvolver um processo coreográfico. E essa sintonia que a gente tem não é só com a contemporaneidade, sistemas que existem aí, que nos tocam, que nos afetam, mas são nos modos de apropriação que cada um de nós, como criadores, como artistas, criadores e coreógrafos, utilizamos nos nossos processos de criação. São ideias que são largadas e a gente observa o impacto delas, como isso vai afetar o nosso espectador, e são processos que a gente utiliza aí no dia a dia. E durante o processo de pesquisa, não cabe só ao coreógrafo, cabe à equipe inteira e cabe aos bailarinos também. De alguma forma, a gente fala sobre o que o ser humano está sentindo nesse exato momento. É o que a gente espera que mexa com essa plateia, que mexa com esse público, ou ele se identifica, ou ele critica, ou ele se envolve emocionalmente, e ele, de qualquer maneira, ele não sai do nosso espetáculo da mesma forma que ele entrou. A Técera já tem uma estrada, já tem um caminho de 38 anos de existência, ininterrupta dentro de uma instituição de ensino pública, e uma manutenção sempre permanente, numa escala contínua, cíclica, de bailarinos, de artistas. São pessoas que se tornaram docentes, são pessoas que se tornaram pesquisadores, que continuaram na trilha artística, como criadores, como bailarinos, como diretores de seus próprios grupos e companhias de dança. São pessoas que passam por aqui, e a gente observa um eco, uma reverberação de cultura, de um pensamento de cultura, de um método de formação, de bailarinos, pautado na dança moderna, com um pensamento de técnica, como formação, de criação, de improvisação, de composição, mas também de produção de conhecimento teórico. Nós temos muitos pesquisadores que saem dessa trilha aqui por terem dançado, por terem compreendido processos de criação do roteiro à colocação do espetáculo no palco. E uma das coisas fundamentais para nós aqui, nesse núcleo de pesquisa e criação em dança aqui na Técera, é o cuidado com o registro e com nossa própria história. Então, nós temos um grande acervo, nós temos imagens, nós temos registros imagéticos, videográficos, nós temos a nossa trajetória histórica já registrada num livro, e nós temos essa preocupação com a produção, com o registro e a documentação dessas atividades, que isso é essencial também, a memória do que se faz, do que se produz na universidade. A CIDADE NO BRASIL A tomada de decisão da escolha do tema veio de uma frase que estava muito presente nas mídias sociais, que era nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Então, ali foi a tomada de decisão. Eu vou falar sobre mulheres, eu vou falar sobre o sistema atual que a gente está precisando, tanto que esteja sim, sempre presente. Eu vou falar sobre bruxas, nada melhor juntar bruxa com o feminino, que fortalece nessa questão do sagrado, mas que não é um sagrado frágil, é um sagrado forte dentro do contexto que a gente precisa apresentar a mulher hoje em dia de sensibilidade sim, de generosidade sim, mas de fortaleza também, e ajudar dentro desse contexto com os espetáculos da Tessera, ainda mais a fortalecer temas que a gente precisa estar apresentando, e estar falando para o público em geral, para as pessoas e atingindo de forma sensível a cada um.